Fala, rancheiros, e aí? Beleza? Ó, onde nós viemos parar Tô no leilão hoje Negatório, conversa ruim anda longe, vim cá Anda longe Aí, rancheiros, hoje tá Cheio de gado Aqui é tudo fêmea Que macho Os machos ajeitados hoje Vai começar lá Vai lá Aqui é tudo macho Vamos ver aqui Sai hoje Ali vai tudo macho Esse lado de cá Aqui é tudo fêmea Vaca Vamos ver se nós pegamos essas bezerra hoje aqui Dependendo do preço Essas aqui Essas aqui Essas aqui vai ser mais caras Já tem mais era do que eu quero Essas aqui Aquelas da ponta e a do fundo lá Mas depende tudo de preço Aí às vezes você compra um lote daquele ali Fica dependendo do outro pra fechar a frete Aí você toma tinta porque você não fechou a frete Tem que tomar muito cuidado na hora da conta Porque às vezes você quer fechar o lote pro frete e toma tinta Bom Vamos lá sentar Um lugarzinho pra ver o leilão e ver o que que sai hoje O que que vai ir primeiro aí? Bora Bora Você acabou com a leiteirinha Bora Quarta e dois Quase chegando Quase chegando 20 dias 20 dias É 20 dias de prazo O prazo é 20 dias de prazo 10.12 e tem 20 dias de prazo Enendo Em 2.710 com 20 dias de prazo Parou? Vamos mais Obrigado É daqui para o Arinda Eu agravi a sua atenção E vou vender Em 2.710 só É teu Arinda Obrigado Consulta aqui 2.710 Aquada irmãos Não perdem não Aí rancheiros, deu certo, esse daqui foi um dos lotes, esse é o lote 14, que a gente levou, graças a Deus, ficou um pouquinho mais caro, 160, 10 meses, saiu 1970, sem comissão, sem frete, né, ainda, essa aqui é as bezerras, de hoje, vai lá pra casa, aí, e vamos ver as outras, tá aqui do outro lado aqui, deixa eu ver, outra é 12, essas aqui, essas são maiores, é irmã da mesma fazenda, tá magra, só que essa aqui tem mais zero, já é pra 15 meses essa aqui, entendeu? Se aquela lá fosse desse tamanho também, ia ser melhor, mas não foi, né, leilão é assim, nunca é do jeito que você espera, tem dia que dá sorte, tem dia que não, entendeu? Então, e amanhã, tem que estar cedo lá, remédio, todo aquele movimento, aí teve uns outros lotes, deixa eu ver, tá mais longe, acho que tá lá atrás, lote, í, esse que estão com a estrelinha aqui, deixa eu achar, tem umas 39, 39, 2, 3, 9, 2, 2, 3, 9, 2, 3, 9, 2, cadê elas? Não tô achando, não, Acho que é macho Cadê? Olha lá Aqui elas aqui Esse aqui é outro lote Deixa eu ver Essas três aqui Também Dá 18 Conferir aqui, 18 Esse aqui também Essas três E daí vocês entenderam, aí vai fazendo carga Porque aí você vai baixando O frete, vai baixando a média do preço Deixa eu atender aqui Aí foi esse lote de três Tem um de nove, cara As mais levinhas, cadê elas? Não tô achando elas Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito, nove Olha lá elas lá Aqui ele tem mais uma Com duas Cadê? Hum É só duas Hum Tá em algum lugar Tá em algum lugar Mas é isso aí Hoje deu bom Graças a Deus Deu tudo certo Tem dia que tem um Gado que a gente quer E não tem o dinheiro Aí hoje tinha um gado Razoavelmente bom Sentido Mas é assim que ganha dinheiro O gado sentido E deu certo a gente comprar Pretendo conseguir comprar mais Vamos pra cima Vamos pra cima Trabalhar e ganhar dinheiro Porque isso aí é você compra Engorda, vende Proposta, vai e vende Não para É uma vida assim Tipo Vocês vão ver que a rotina muda Até aqui no canal Vai aparecer Porque quando eu comecei o canal Eu já tava dando uma brecada Assim né E mudou bastante E agora vai voltar a rotina Mais doida né Hoje mesmo eu saí Quatro horas da manhã de casa E É dez e vinte e três Rodei uns quatrocentos quilômetros Não cheguei em casa ainda Tem mais cento e trinta pra rodar Mas é isso aí Graças a Deus tamo aí Na mexida Na mexida que a gente gosta É isso aí rancheiros Acabou o leilão Agora vamos pra casa Mais um trechinho pra nós andar aí Ala Hoje o dia é comprido hein Bora, partiu O dia que nunca acaba Já é outro dia Já é onze horas da noite Já Onze, onze Ainda vai chegar amanhã Só em casa Tomar no cu Partimos Tchau Tchau